Queridos amigos e irmãos, depois do tempo do Natal, começa o tempo comum. Estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo apresenta a imagem do casamento como imagem que exprime de forma privilegiada a relação de amor que Deus, o Esposo, estabeleceu com o seu povo, a esposa. A questão fundamental é, portanto, a relação do amor de Deus. O Evangelho de João apresenta no contexto de um casamento um sinal que aponta para o essencial do programa de Jesus. Apresentar aos homens o Pai que os ama e que, com o seu amor, os convoca para a alegria e a felicidade plenas. O importante aqui não é que Jesus tenha transformado água em vinho, mas é apresentar o programa de Jesus. Trazer à relação entre Deus e o homem o vinho da alegria, do amor e da festa. Passam-se coisas nestas saladas bodas extraordinárias. Maria, com a sua intuição feminina, percebe o embaraço do mestre do banquete. Vai faltar vinho. Diz isso a Jesus. Procurava ela informá-lo apenas? Pensava ela que ele podia fazer qualquer coisa? Jesus pede à sua mãe para renovar o seu ato de fé. Como há 30 anos, ela pede aos serventes o que o anjo lhe havia pedido. Fazei o que ele vos disser. Tende confiança nele. E eis que as talhas destinadas para as purificações rituais da religião judaica vão servir para manifestar a plenitude do dom de Deus e a nova relação dos homens com Deus. É proposto um novo rito. Vai ser selada uma nova aliança. Uma aliança que selará para sempre a relação de Deus com a humanidade. As bodas em Canadá, Galileia, nos convidam a procurar, para além do episódio concreto, uma realidade mais profunda, para a qual aponta o fato narrado. O episódio narrado é uma ação simbólica que aponta para algo mais importante do que o próprio fenômeno concreto descrito. Que realidade é essa? O cenário de fundo é o de um casamento. Ora, o cenário das bodas, ou do noivado, é um quadro onde se reflete a relação de amor entre Deus e o seu povo, a aliança entre Israel e o seu Deus. A essa aliança vem, em certa altura, a faltar o vinho. O vinho, o elemento indispensável no casamento, é símbolo do amor entre o esposo e a esposa. O profeta Isaías compara a aliança com uma vinha plantada pelo Senhor que não produziu frutos. A antiga aliança tornou-se uma relação seca, sem alegria, sem amor, sem festa, que já não potencia o encontro amoroso entre Israel e o seu Deus. Esta realidade de uma aliança estéreo e falida é representada pelas seis talhas de pedras destinadas para a purificação dos judeus. O número seis evoca a imperfeição, algo de incompleto. A pedra evoca as tábuas de pedra da lei do Sinai. e os corações de pedra de que falava o profeta Ezequiel. A referência à purificação evoca os ritos e exigências da antiga lei que revelavam um Deus susceptível, zeloso, impositivo, que guarda distâncias. Ora, um Deus assim pode se temer, mas não amar. As talhas, então, estão vazias, porque todo este aparato era inútil e ineficaz. Não servia para aproximar o homem de Deus, mas sim para o afastar desse Deus difícil e distante. Reflitamos agora sobre as personagens apresentadas. Temos, em primeiro lugar, a mãe. Ela estava lá, como se pertencesse à boda. Por outro lado, é ela que se apercebe do intolerável da situação. Não tem vinho. Representa o Israel fiel, que já se tinha percebido da realidade e que esperava que o Messias mudasse a situação. Temos depois o chefe de mesa, que representa os dirigentes judeus, instalados comodamente, que não se apercebem ou não estão interessados em entender que a antiga aliança caducou. Os servos são os que colaboram com o Messias, que estão dispostos a fazer tudo o que ele disser para que a aliança seja revitalizada. Temos, finalmente, Jesus. É a ele que o Israel fiel, a mulher, mãe, se dirige no sentido de dar nova vida a essa aliança caduca. Mas o Messias anuncia que é preciso deixar cair essa aliança onde falta o vinho do amor. O que temos nós com isso? A obra de Jesus não será preservar as instituições antigas, mas apresentar uma radical novidade. Isso acontecerá quando chegar a hora. A hora, em João, é o momento da morte na cruz, quando Jesus derramar sobre a humanidade essa lição do amor total de Deus. O episódio das bodas de Caná anuncia, portanto, o programa de Jesus trazer a relação entre Deus e os homens o vinho da alegria, do amor e da festa. Este programa que Jesus vai cumprir ao longo de toda a sua vida se realizará em plenitude no momento da hora da doação total por amor. Quando a relação com Deus se baseia nos ritos externos, nas regras e obrigações que é preciso cumprir, a religião torna-se um pesadelo insuportável que tiraniza e oprime. Ora, Jesus veio revelar-nos Deus como um Pai bondoso, eterno, que fica feliz quando pode amar os seus filhos. é esse o vinho que Jesus veio trazer para arreglar a aliança, o vinho do amor de Deus que produz alegria e que nos leva à festa do encontro com o Pai e com os irmãos. A nossa religião é isto mesmo? O encontro com Jesus que nos dá o vinho do amor? O que é que os nossos olhos e os nossos lábios revelam aos outros? A alegria que brota de um coração cheio de amor? Ou o medo e a tristeza que brotam de uma religião de pesadelo, de leis e de medo? Com qual das personagens que participam das bodas nós nos identificamos? Com o chefe de mesa comodamente instalado na religião estéreo, vazia, hipócrita? Com a mulher-mãe que pede a Jesus que resolva a situação? Ou com os servos que vão fazer tudo o que ele disser e colaboram com Jesus no estabelecimento da nova realidade? Para São João, os milagres são sempre sinais que nos reenviam para além da materialidade dos fatos. Será bom olhar com mais atenção nesta água mudada em vinho. A água é um elemento vital, mas é, antes de mais, um elemento originário e bruto. A água encontra-se na natureza, não precisa ser fabricada. O vinho é fruto da vinha, mas também do trabalho do homem, como dizemos na Eucaristia. Jesus manda encher as talhas de água, a água que é símbolo da nossa vida ordinária, de todos os dias. Jesus toma esta água ordinária para transformá-la. não com uma varinha mágica, mas com a força do Espírito Santo, com a força do amor. É porque este vinho é melhor que o vinho dos homens. Por este sinal, Jesus quer entrar na nossa vida ordinária para aí colocar a sua presença de amor, o amor do Pai, o Espírito Santo. Toma a nossa vida com as nossas alegrias, os nossos amores, as nossas conquistas humanas, importantes, mas tantas vezes efêmeras, com os nossos tédios, os nossos dias sem gosto e sem cor, os nossos fracassos, e mesmo os nossos pecados, também eles ordinários. E aí, Ele trabalha-nos pelo Seu amor, no segredo, para fazer brotar em nós a vida que tem o sabor do vinho do reino. Isto Ele cumpriu em particular cada vez que nós participamos na Eucaristia. Façamos do tempo ordinário o tempo do acolhimento, do trabalho em nós, do vinhateiro divino. Deixemos Jesus trabalhar em nós que transforme esta água em vinho e encha o nosso coração com o Seu amor e com a Sua alegria. E abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL